O ano de 2016 já deu início e as escolas também já começaram a trabalhar, fazendo a rematrícula e a matrícula de novos alunos. Eu estou aqui na escola São Miguel para conversar com alguns pais o porquê dessa procura na educação do município. É pela qualidade de ensino da cidade e também a gente sempre procura buscar o melhor para os filhos da gente. Eu já vim um pouco atrasada, aliás todo mundo já veio e eu estou correndo aqui. Já está com dois dias que eu venho correndo atrás da vaga, já tem mais duas crianças para amanhã e já vim hoje. É isso, a gente tem que procurar o melhor para os filhos, já que a gente tem condição de pagar uma particular, a gente tem que procurar de todas as formas possíveis para eles chegarem a ser alguém na vida à frente. A gente está muito boa a qualidade de ensino, a gente pode dizer que tem a escola que já está no nível mesmo de escola particular mesmo. Está muito bom o ensino da cidade. Elisângela, fala para a gente por que você está procurando a escola do município para matricular seus filhos. Isso é fácil, porque para mim é melhor. Não vejo meu menino estudando em escola nenhum, além de São Miguel. A minha filha respondava aqui, aí meu menino foi obrigado a sair porque não tinha o ensino infantil. Aí agora eu estou trazendo ele de volta. A qualidade do ensino, entre as delas do vale, como é que você faz a avaliação? Maravilhosa, do São Miguel principalmente. Não é puxando o saco não, mas é verdade. Isso superou minhas expectativas, a procura é muito grande, isso prova a credibilidade da escola. Nós não temos saída de alunos, temos sim entrada. Hoje estamos matriculando os alunos do primeiro ano e antes das 10 horas nós já temos mais de 15 alunos matriculados para o primeiro ano. E a procura para as demais séries é grande, só que a gente está com vagas limitadas. Eu vi algumas mães chegando aqui, pedindo vaga e a escola já não tem quase como comportar tantos alunos. E essa procura grande para vir até aqui a escola São Miguel. É verdade, a procura é que nem eu falei, a procura é grande, é imensa. Então assim, para mim como gestora dessa escola eu fico muito feliz porque é um trabalho árduo, juntamente com os professores dessa escola, corpo administrativo. E a palavra de ordem na escola São Miguel é disciplina. Eu acho que isso faz a diferença em qualquer lugar.